A vítima do sequestro, Relâmpago, estava em uma farmácia na Avenida Presidente Kennedy, Zona Leste de Teresina, quando foi surpreendida pelos bandidos. A gente estava na farmácia, eu estava sacando dinheiro na farmácia, aí entrou dois bandidos e assaltaram a farmácia, certo? Sendo que aí, no assalto, eles me assaltaram, fizeram eu sacar o dinheiro, eles pegaram o meu dinheiro, junto pegaram a chave do carro que eu estava. Na hora que eles tentaram sair, eles não conseguiram dirigir o carro, acabaram batendo ali no posto, na saída. Aí um deles desceu do carro, entrou de novo na farmácia e me levou junto do carro para me ensinar a dirigir, a dar ré no carro e tirar o carro. Daí eu fui sempre no banco do passageiro, na frente, e eles começaram a assaltar, assaltaram depois disso, logo depois disso, assaltaram o posto, depois assaltaram mais duas farmácias, assaltaram outro posto, assaltaram a loja de roupa. Isso tudo durou uns 40 minutos, uma hora mais ou menos. Aí quando ele estava vagindo aqui, vindo já para o lado de cá, que eles tinham falado que eu ia me deixar aqui junto com o carro, teve encontro com a polícia, teve alguns tiros, e logo em seguida o cara ficou meio agoniado, acabou perdendo o controle do carro e desceu essa ribanceira. Aí eu saí do carro, eles dois fugiram para o meio do mato e daí foi, a polícia não conseguiu pegar. O que ele estava armado? Por que ele te ameaçando? Como era? Estava, os dois estavam armados, mas não tinha muita ameaça, eles estavam mais... Eu fiquei tranquilo toda hora, não teve muita ameaça, estavam realmente fazendo os assaltos. Só ameaçava, falava para eu não fazer nada, para não chamar atenção, para ficar quieto, para não descer do carro, toda hora dentro do carro. E só ameaçava quando eles faziam alguma pergunta sobre o carro, porque às vezes apitavam uma coisa, outra coisa, que eles não sabiam mexer no carro e pediam para eu dar uma explicada no carro. E só isso mesmo, mas ameaça a mim mesmo teve... Teve algumas ameaças para outras pessoas na rua, que eles bateriam em alguns outros carros, bateriam no mototáxi e tal, mas para mim mesmo teve muita ameaça, não. O que passava pela sua cabeça? Não, era só tentar ficar calmo, porque eu sabia tudo, só pensava em tentar não atrapalhar muito para não sobrar para mim, né, porque já sabe das histórias de encontro com bandido e polícia, sempre acaba um tiro no cara, né, que não tem nada a ver com a história. A vítima que está dentro desse carro de cor preta, ainda abalada, ficou em poder dos sequestradores por 45 minutos. Os bandidos, com a vítima dentro do veículo, foram até o bairro Aeroporto, na zona norte de Teresina, e assaltaram mais dois postos de combustíveis, duas farmácias e uma loja de roupas. De lá, os bandidos se dirigiram até aqui, o bairro Parque Brasil, também na zona norte, e perderam o controle da caminhonete ao avistarem o carro da polícia militar. O carro subiu nestes postes, que estavam no chão, e voltou para o asfalto. A lateral do automóvel ficou amassada, e com um impacto, o pneu estourou. Com a troca de tiros com a polícia, duas balas atingiram o veículo da vítima. Esse sequestramento começou na... em frente à panificadora, à drogaria do Globo, na Dona Severino, com a Kennedy. Por volta de 13h10, já esse cidadão, que está ali no carro do pai dele, já muito psicológico abatido. E eles saíram desse horário, até por volta de três horas, andando nas lojas, fazendo esse tipo de ação, ação penal. Adentraram algumas lojas, levaram esse material todo, com o cidadão sempre dentro, sempre presente, sempre dentro, e vende com uma fazendo a limpeza e o outro com arma nele, certo? E ele dirigindo a vítima. E aí fizeram tudo isso, chegou na área do nome, saíram da zona leste, área do nome do batalhão, chegaram, adentraram, passaram pela ponta do Porto Velho, adentraram na nossa área e aqui, como a vítima estava dirigindo, ele conseguiu jogar o carro dele no meio do fio e estourou os pneus. E a viatura já vinha do nono, já havia perseguido, acompanhando algumas delas, trocou tiro com eles, inclusive o carro dele estava até alvejado aí, dos elementos, e conseguiram sair do carro, deixar a vítima, abandonaram o carro e adentraram a mata. As roupas e o dinheiro foram roubados dos estabelecimentos comerciais por onde os bandidos passaram. Eram dois indivíduos, um foi identificado como Tassiano. A Rony localizou a casa da irmã dele, local onde o suspeito passou após o acidente. A nossa viatura, Rony 46, conseguiu localizar a residência onde eles haviam adentrado, onde seria a residência da irmã de um dos elementos. E lá foram encontradas as vestes dos mesmos, que eles estavam no momento do assalto e abandonados. E junto com essas vestes, eles estavam a certa quantia de dinheiro, onde já foi repassado para o capitão, para que sejam feitos os procedimentos. Ou seja, eles entraram nessa casa da irmã deles, para poder trocar de roupa, para despistar a procura da polícia em relação a eles? Correto, correto. Eles trocaram a roupa para sair das características iniciais. Adentraram o Matagal, as margens do rio Parnaíba. E neste local, neste exato momento, existem viaturas, o helicóptero do Getapes também está sobrevoando a área, na intenção de capturar os mesmos.